Olá, hoje é terça-feira, estamos começando mais um Zona Esportiva. Terça-feira amanheceu um dia meio nublado, mas com certeza vai melhorar bastante a tendência de que temos uma semana que vai esfriar no final de semana e aí dará condições a todos estarem praticando o seu esporte, principalmente futebol. E futebol é o assunto de hoje, estamos aqui com a presença de convidados especiais do Esporte Família, equipe que completa seis anos de existência e hoje nós vamos conversar a respeito dessa equipe. É o Zona Esportiva que está só começando. Isso aí, Zona Esportiva, hoje recebendo convidados especiais, presidente Anoto, Benzula. Bom, estamos aqui já para conversarmos sobre o aniversário dessa equipe que é tão nova, é uma das caçulas aí do futebol amador, mas já tem muitos títulos, né? Ex-presidente Anoto. Isso, ela está comemorando ontem, domingo, ela comemorou, fez cinco anos, cinco anos de existência, a Família Esporte. Família Esporte. Família Esporte. Antes era esporte, futebol clube, agora é Família Esporte, o pessoal tem estranhado, mas agora passou a ser esse o nome, a denominação. Família Esporte, porque lá a gente mera, a gente branja toda uma comunidade e é só família, é familiar, é filho, é criança, então você gerou toda uma família. Pois é, nesses cinco anos aí, o que que essa equipe já formou, o que que ela tem de títulos, da onde surgiu a equipe, qual foi a ideia da equipe? A ideia da equipe que se formou foi, eu sair de um time, eu ganhar num time, ganhar no outro, daí o pessoal lá, ah, por que tu não monta um time? Daí eu montei um time e nós temos até hoje. Tu começou com o pessoal mais... Da casa. Da casa. Tudo da casa. 89% são jogadores da casa. Qual é a região do esporte? É, na Arco-Íris, Lídia, Natal, aquela região ali. Abrange por ali, por ali tu fez, tu reuniu o grupo e começou a fazer a equipe. Isso, Tom. Nesses cinco anos mudou muito esse grupo ou manteve os que estão desde o início? Não, de cinco anos, como eu te disse, 89% é da casa. O resto, a gente busca ali um jogador aqui, um jogador ali, de todos os quatro cantos da cidade para suprir o que eu não tenho ali. Primeiro e segundo quadro, tem mais alguma categoria? É, juniores, segundo quadro e primeiro quadro. Mas como agora tirar a categoria segundo quadro, só temos na categoria juniores e primeiro quadro. Perfeito. Aí no juniores tu faz a formação de jogadores para o futuro. Isto é, dos últimos oito anos eu fui campeão. Pois é, deixa eu te perguntar, quantos títulos o esporte tem nessa sua existência, de cinco anos? Não, não, leva por mal. Não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze títulos? Onze. Cidadinos? Cidadinos, tenho cinco de juniores, dois de segundo quadro, sou três vezes vice de primeiro quadro do Cidadino, Duruziã, Copa dos Campeões, Razão, é esses aí. Perfeito. O maior título, digamos assim, de mais destaque, Copa Razão. Isso. De cinco anos, de cinco anos eu ganhei onze títulos. Copa Razão em 2014, né? 14. 2014. E ano passado nós cheguei a uma semifinais. Caíram nas semifinais, caíram para o campeão, né? Não, a gente perdeu para o time de... De agudo. De agudo. De agudo, é. Foi agudo. Nós perdemos lá e ganhamos aqui de quatro a zeros e na prorrogação nós perdemos o jogo. A diretoria formada por você e mais alguém que queira destacar e faça parte da diretoria? Eu tenho as pessoas que trabalham junto com nós, que até então o Cid é o presidente, eu tenho a Mana, eu tenho o Joel, eu tenho a Léo, eu posso até esquecer algum nome, mas que me perdoe. Eu tenho a Bibi, eu tenho a Giovana, eu tenho o Igor, eu tenho a Betina. Mais ou menos esses aí. O que eu não falei, eu peço desculpa. Esse é o grupo que te ajuda. É um grupo que me ajuda. Então, isso aí, tudo que eu estou falando, tudo é nossa família lá. Tudo é parente. O que não é parente é compadre, é tio, é... Tudo é família. Por isso que eu estou te dizendo, é família e esporte. Agora veio o Zula para se somar na divulgação. O Zula agora é um dos nossos padrinhos. E tu não tem medo dessa traíra aí? Não. Brincadeira essa parte, a gente conhece o Zula há muito tempo, se dá bem há bastante tempo. O Zula é um craque, sabia, né? Ele consegue ser terceiro reserva dos 55, tu imagina. Que faz, hein, Té? Você faz? Porque ele não corre, né? E já foi titular do meu time, né? Que faz? Não, mas nós estamos voltando e temos mais fininha agora, né? Agora para o segundo semestre aí, de repente... Está comendo só alface e ovo frito a meio dia. Que nem o soguinha, né? Soguinha pega uma folhinha de rúcula, um chuchuzinho, só a coisinha levezinha, sabe? Isso aí ele pega e tira fora, depois come a comida. Depois come o grosso, né? As brincadeiras à parte, Zula, satisfação tu aí ter aí como divulgador da equipe. Que tu fala mais sobre a equipe aí que tu sentiu desse grupo que está te aproximando. É um grupo assim, como o Anor falou, família. Isso é interessante no futebol amador hoje, porque ele está quase se tornando família em outros clubes, entendeu? Por exemplo, Valdemar Rodrigues, família também. Vila Esperança, bastante família, que é o pessoal da região ali. Isso aí é interessante, porque congrega mais o pessoal da vila, onde mora, entendeu? Daí não precisa buscar jogador fora. Vai fazendo, no caso do Anor, que tem essa categoria de base, que era o júnior que foi campeão várias vezes, e teve no segundo quarto também, que agora foi extinto. Mas isso é interessante, a criação dentro do grupo, sabe? Dentro da vila das pessoas, às vezes não tem aquele suporte de ter um campo para treinar, para botar agulizado, porque você não teria categoria de base. Teria para formar direto dentro da vila. Quase todos os clubes, sabe? Então isso é interessante. E aí nós estamos apoiando o Anor aí, como fizemos várias coisas de outros clubes também. Mas é interessante isso aí, o clube se somar sempre, né? Pois é, isso aí que tu falou agora, o Anor, o DST, todos que jogam no futebol amador. O grande problema do Brasil está nessa situação que está hoje. Nós somos lá a sexta, sétima, oitava força, já não somos os primeiros há muito tempo, por causa exatamente desse erro que é feito, da falta de formação de jogadores. A gente lê e vê algumas matérias, umas reportagens. Por exemplo, Portugal agora foi campeão da Euro. Tu vai nos bairros, chega a ser 10, 15 campos, um do lado do outro, entende? Em bairros, nos bairros, campos, e todos lotados e gurizados, jogando. Nos Estados Unidos, que não era o país do futebol, também diz que vai nos bairros, 10, 15 campinhos juntos, em praças, os campinhos de futebol, e o pessoal jogando. E nós aqui estamos construindo o edifício em cima desse campo de futebol. E queremos formar jogador. Quer dizer, é um grande erro realmente que é cometido pelas administrações, pelos nossos gestores, porque tem que entender que esporte é saúde. E é uma dificuldade, né, Anor, realmente, para vocês, até um campo para jogar, quanto mais para te formar, né? É difícil porque lá na nossa comunidade, lá onde nós moremos, lá entre Natal, Arco-Íris, e lá naquela região tu não tem um campo de futebol, que nem nas outras comunidades tem. Lá tem campo de futebol, tem quadra de vôlei, tem nas outras comunidades, na nossa não tem nada. Nós vamos lá, joguemos no asfalto, lá nas britas, tu chega lá, tem um pessoal que estão jogando. Daí tu vê, lá na Kennedy tem, lá na outra tem, na outra tem, todo mundo tem uma quadrinha de futebol, um campo de onze e um campo de futebol sete. E lá na vila, a gente não tem nada. Tu vê, isso que um é pouco, muito pouco. E vocês não têm nenhum. Nós não temos nada. Na realidade, tem que ter mais de um para poder fazer esse tipo de trabalho e de formação. Mas quantas pessoas compõem o grupo de vocês, Anor? Entre a diretoria e o jogador e o pessoal que vai fazer lá, a gente tem umas cem pessoas. Cem pessoas envolvidas. E atletas? Atletas, nós temos, na categoria que nós estamos jogando hoje, que é a Copa Drusian, nós temos 25 atletas e mais a comissão técnica, 30 pessoas. Qual é a principal filosofia que tu adota para o teu grupo de jogadores e de dirigentes? Não brigar. Respeitar sempre. Respeitar sempre e não brigar. É por aí. A melhor coisa que tem hoje é a gente ter o respeito pelo adversário, ser amigo. Hoje, 99% dos meus amigos são do futebol. E hoje, o respeito com eles é acima de tudo. Meu time entra para jogar bola, não brigar. Hoje, que prevalece lá para nós. Claro, se nós tivermos que chegar, nós vamos chegar. Mas hoje, é o respeito. A gente tem amizade. Briga não leva a nada. Com certeza. Tu tens alguns apoiadores. Deve ter algum apoiador principal que quiser citá-los. Se for uma empresa, pode citá-los. Porque eu acho que eles merecem ser citados, aqueles que apoiam o amador. Quem te ajuda mais, assim? Ou vocês não conseguem nenhum apoio externo? Assim, eu não tenho um apoio para me dizer que lá, vou te dar... Eu não tenho. Mas eu tenho lá, como eu disse, eu tenho uma diretoria, que aquela diretoria lá trabalha. Aí a gente manda fazer camiseta, a gente comprou massagem, a gente comprou bola, a gente comprou chuteira. Tudo em rifa, risoto, pizza, pastel, pipoca, quentão. A gente faz tudo para vender, para a gente arrecadar dinheiro, para dar condições para o jogador. Para ir lá e jogar bola. Quem não quer jogar bola, não precisa ir. Nós queremos só isso. Jula, e nesse trabalho aí, tu acha que a tua divulgação pode auxiliar em que a equipe do esporte? É sim, Tessis. A divulgação, ela abrange todo mundo, né? Porque o meu Face é um dos mais solicitados. Inclusive, tu é meu amigo no Face. Para ver que tem ali, o relembrando, tem várias coisas. E ele é muito solicitado. Então, cada vez que eu postar, fizer uma postagem dos clubes, vai lá, vai ter as curtidas. O pessoal vai se incentivando, entendeu? Então, faço a cobertura geral para que o pessoal do esporte amador, entendeu? Vai lá e curta e olhe a sua foto, a foto dos seus amigos. Tem bastante amigo que eu nem conheço, que é prima, tio do fulano, que joga no esporte ou que joga em algum outro clube. Então, vai lá curtindo. Aquilo ali, para mim, é interessante, né? E para o próprio pessoal que não vê um sobrinho, um neto jogando no futebol amador, na vaga, no final de semana, está lá. Pô, meu neto está lá, meu sobrinho, sabe? Então, isso aí é uma parte, assim, né? É importante, sim. Até para o próprio apoiador, né? Que apoia alguma equipe. Até alguém quiser se juntar ao esporte, ele vai estar sendo divulgado e promovido ali, né? É, inclusive, para o pessoal saber, o esporte agora está na final da Copa do Zian, que vai acontecer no final de semana, no domingo, no estádio Presidente Vargas, às 11 horas da manhã. Então, quer dizer, o esporte já chegou mais uma final. Mais uma final. Em cinco anos, já está aí. Quem sabe pode conseguir mais um título ainda, não desmerecendo o Milan do Morro aí. Mas, quem sabe, é 50% para cada um, né? Exato. E nós pegamos uma filosofia da disciplina, no caso o Anor falou, que no domingo não aconteça o que, às vezes, vem acontecendo no amador aí. Que no domingo o pessoal vá lá no clube, lá no internacional, lá, para olhar futebol e que os clubes que vão disputar final, que vão disputar semifinal, que joguem, entendeu? Que sejam aguerridos dentro de campo e não façam baderna, por amor de Deus, fora de campo. Que a torcida fora de campo ajude o pessoal de dentro do campo, entendeu, Tess? O pessoal dentro do campo a se tornar um evento bonito, um final de semana gostoso para o pessoal ir lá ver. Não terminar em confusão. Terminar um campeonato, que é um da Copa do Zian, depois tem a Copa dos Campeões, que é semifinal, que termine um campeonato da melhor maneira possível e que vença o melhor. Exato. E essa atuária de divulgação, até o Anor é bom a gente colocar, eu tenho, a Fulvesma tem um belo exemplo, quem divulga a Fulvesma é o Guinho. Isso. Então a Fulvesma tem até um espaço, a gente consegue fazer a transmissão dos jogos, tudo, dos veteranos. Isso já foi proposto para a Liga de vocês, a Liga do Amador, mas eu sei que o Danilo, meio do sol, ele não tem condição, não tem muito tempo, ele não tem tempo nem de vir aqui. A gente abre um espaço toda segunda-feira para ele vir divulgar o Amador, quem acaba divulgando é o Guinho, ele manda para o Guinho porque ele não tem tempo. Ele precisa de um tipo de trabalho desse para a Liga ter mais espaço, os times terem mais espaço. A gente se propôs já, inclusive, a transmitir os jogos do Amador, mas não se conseguiu o retorno até hoje, não conseguiu a resposta até hoje. Então existe, a própria TV Santa Maria está aqui exatamente para divulgar as coisas da cidade, de Santa Maria, e esse time de aproximação é importante e necessário para a gente conseguir fazer isso. A própria Copa Razão, na final que vocês jogaram, contra, não, a final que foi Caciqui e Kennedy, a última final, né? Isso, isso, isso. A gente tentou transmitir o jogo, mas no fim não teve muito retorno, foi uma coisa meio confusa, e agora nós estamos tratando desde o início com o Jânio, através do Jânio, que está mais interessado nisso, para tentar nessa Copa Razão divulgar mais na TV, até com transmissão de pelo menos a final, entendeu? Então são coisas assim que precisam, mas precisa alguém que toque, levante essa bandeira da divulgação, acho que as entidades têm que se dar conta que é importantíssimo hoje você ter um divulgador, exatamente porque é ali que você vai buscar os apoios, é ali que a pessoa vai ver que tem retorno, aquilo que ela, que hoje o empresário quer retorno. O produto dele, né? Ele quer retorno, não existe mais aquele que dá dinheiro por dar, todo mundo precisa ter algum retorno, e a TV está aberta para isso, a gente precisa realmente dessa aproximação, para ver se a gente consegue fazer esse trabalho com o esporte amador, principalmente o futebol, nós temos feito com todos os esportes aqui, todos têm aderido de uma maneira ou de outra, estão mandando material para a gente divulgar, coisas que poderiam ser feitas pela própria Liga, jogos, esse jogo, por exemplo, que vocês vão jogar domingo, se segunda viesse material, mandasse por e-mail lá, cenas do jogo, gols a gente divulgaria, entendeu? Mas são coisas que vai procurar quem para fazer isso, entende? Então é isso que falta para a Liga de Futebol Amador também ter uma divulgação maior. Mas nós vamos, à medida do possível, abrindo esse espaço para vocês, se vocês começarem a usar, nós viemos para cá exatamente para isso, para abrir mais espaço, menos profissional, e mais esporte amador. Essa é a nossa intenção aqui, no Zona Esportiva, e espero que vocês utilizem mais esse espaço aqui, a Noura e Zulo. Obrigado, obrigado. Nós vamos para o intervalo, então, com os nossos apoiadores culturais, e na volta vocês vão conhecer o treinador e o jogador da equipe do esporte. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. As larvas do mosquito da dengue têm quatro estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de quatro milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga para a gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga para a gente. Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes. Mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas. É responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos. Vai transmitir doenças graves para a sua família. Pois é, estamos retornando com a zona esportiva desta terça-feira. Agora estamos com ao nosso lado o técnico Igor, treinador de equipe, junto com o presidente. Primeiro, ele está prestigiado, presidente? Está não, está. Ano passado ele foi o vice da Copa Adrosian. Ele foi o vice. Daí nós temos a mesma diretoria. E ele insistiu, não, deixa que eu ir que eu quero ver como é que eu posso me sair se eu vou chegar ou não. E ele está de novo. Está de novo na final. Quantos anos, Igor, que você é treinador? Quantos anos? Dois anos. Dois anos. Treinar só esporte? Treinar só esporte? Não, tem outro. É, mais esporte mesmo. Mais esporte. Treinou alguma outra equipe antes? Não, jogava com outra equipe. Jogava, treinando esporte. E como é treinar um time de Amador? É fácil? É tranquilo? Qual é a principal dificuldade? Vai, é complicado. Tu reuniu os onze, chegar os onze na hora, né? Mas com o Amador tem esse grande problema. O treinador até a última hora tu está trocando ali, né? Para saber se vai chegar ou não vai chegar. É verdade. Mas como é que tu consegue motivar o pessoal para ir para um jogo? Não, porque a maioria dos legulizados que está assinado conosco lá, eles sabem, o time de todos os anos, eles gostam de jogar é um time que chega a final. E todos os anos o esporte vem chegando a final, né? Isso é a motivação deles mais. Todo mundo quer. Não só os da Vila, outros de fora, a gente às vezes preenche a ficha lá e tem mais dez, quinze que quer assinar a jogar conosco lá. Agora é a hora. Aproveita no ar aí para te cobrar do teu presidente. Está precisando de alguém em alguma posição especial para ele buscar aí, não? Isso aí, como é que eu vou te dizer? Ele já tem. Quando a gente precisa de uma gol, ele já corre atrás e vai. Já busca o jogador? É isso. Qual é o teu principal jogador da tua equipe que tu acha que é o fundamental, taticamente? Não digamos técnico, porque às vezes tu pode dizer técnico, tu pode magoar alguém. Mas fundamental na tua equipe? Tem um, dois, três jogadores que seriam a espinha dorsal? Como que eu vou te dizer? Eu não vou... Eu vou te dizer que para mim todos são essenciais. Importantes. Claro, mas tu deve ter uma espinha dorsal. Tem aqueles jogadores que são aqueles carregadores de piano que são o teu esquema tático mesmo. São jogadores táticos. Isso, nós temos o Patinho. Tem o goleiro, que é o Neco Neco. Bom goleiro. Bom goleiro. O Júnior, para mim praticamente é todos. Mas o mais fundamental mesmo é o Patinho, o Neco Neco e o Alex, que eles são os que cadenciam mais o time. Os mais experientes. De pouca idade, mas experientes. Mais experientes. E qual é os principais adversários que tu acha que tem aqui em Santa Maria para enfrentar? Os times assim que tu acha mais duros de serem enfrentados? Às vezes parece que a coisa vai ser fácil, mas não desenrola. Porque sempre tem uma touca. Tu sempre tem alguma touca. Por mais que diga que não, mas sempre um time tem uma touca. Tem aqueles times que tu não consegue, às vezes, passar. Não tem algum time que seja a tua touca aqui em Santa Maria? Porque para mim, o que a gente vê, acho que não. Trata todos, até por touca, todos são. Todos que jogam contra nós, eles dão a vida. Todos eles complicam quando vai jogar contra nós. E o esporte tem alguma touca? O esporte? É, o time, tu acha que tem alguma touca que você chega ali patina sempre? É, como ele disse, os times todos, tu vai olhar, dois times adversários jogarem lá, eles jogam e não... Agora contra nós, parece que os caras dão sempre o time que desponta para ser campeão, todo mundo quer ganhar, né? É, é verdade. Todo mundo quer ganhar, ia ser tranquilo. Mas é que às vezes tem os times que são mais complicados que os outros, né? Tem, tem. Tem os times mais complicados. Tem os quantos? Se eu for ter exemplo, eu vou dizer todos que tem. Mas, em geral, não tem, todos, todos vêm. Quantos jogadores tem à disposição do teu grupo? São 25, a maioria do jogo vai todos, né? Se não vai um... E aí é o pepino. É, é complicado, porque daí tu tem que estar... Tu tem um problema bom, mas é um problema, porque todo mundo quer sair de casa para jogar, né? E aí nem sempre... Tu consegue botar todos. Não consegue botar outros. Sempre fica 3, 4 no banco, e fica 90. E não tem aqueles que ficam buzinando no banco ou tem o time? Tem, tem. Sempre tem, né? Sei, sempre tem. Tem o uso da buzina dele. Tem. Que não joga e fica cornetiano. Mas aí tu administra isso aí? Ou deixa a boa noite administrar? Alguma coisa, sai de perto dele. A melhor coisa é tu ficar lá do outro lado. Claro, quando eu vejo que tem muita pressão ali, eu acho que eu vou lá para o outro lado. E esse jogo de domingo, o que tu acha? O horário não é um horário? O horário não vai trazer essa dificuldade, a falta do hábito de jogar naquele horário? Porque geralmente tu está acostumado a acordar, almoçar e depois ir jogar. Agora você vai ter que fazer um lanchezinho antes, né? E ir para o jogo. Não acha que isso aí vai trazer algum problema, alguma dificuldade? É, complica um pouco, né? Porque nunca fomos jogando de manhã e a gurizada gosta de no sábado sair para a festa. Sim, sim, vai ter que se cuidar, né? É, daí isso se complica um pouco. E aí o que tu vai fazer? Tu vai ter que botar um olheiro em cada casa. Vamos reunir tudo lá na sede. É o seguinte, é mais fácil, tu fazer uma festa na sede, lá vai ficar controlando todo mundo. É, vamos reunir todo mundo na sede, lá ninguém sai, tranca as portas, deixa ali, bota uma musiquinha, vamos dançar com o Guaraná. no tempo do Kisuk, não no tempo do Kisuk, os olhos do tempo do Kisuk, tomava o Kisuk e dançava que a noite toda. Dançava toda. Mas, brincadeiras à parte, realmente, isso aí é um dificultador também, né? É, complica muito. E o teu adversário? O que que tu acha? É, como eu vou te dizer, é um time bom também, que nem o Zula tinha comentado, que é 50% para cada time, o que errar menos vai ganhar o jogo. É, nas decisões, às vezes, muitas vezes, a transpiração vale mais do que a inspiração, porque, numa final, quem pegar mais, entrar mais determinado, muitas vezes, ganha em jogo. É, isso é verdade. Vê estar com o time técnico, às vezes, no time meio frio, assim, já não dá toda a sua potencialidade, né? E tem jogador também que sente, tem que ir empurrado por alguns, então, muito mais é o foco, né? E a determinação. Isso. De cada um para partir para aí, né? Anônimo, diz uma coisa, o esporte, ele tem pretensões esse ano, assim, em Copa Razão? Nós estamos montando o time para a Copa Razão. Até... Para buscar título. Para nós chegar de novo. porque faz três anos que nós disputemos a Copa Razão. No primeiro ano, nós cheguemos na semifinal, no segundo ano, nós fomos campeão, e no terceiro ano, nós cheguemos as semifinais também. A gente... A gente tem... Como tu me perguntou naquela hora, a gente tem um... A base. Sim. E aquela base faz cinco anos que nós joguemos juntos. Então, a gente está sempre... A gente sabe, no olhar, hoje, o jogador chegou de cabis baixa, ó, não vamos botar ele, tá meio ruim. A gente faz... A gente já vê tudo, a gente da direção, a gente já vê, porque a gente já conhece no olhar o que o cara... Se o cara amanheceu, se o cara não amanheceu, porque a gente conhece que a gente convive com essas pessoas, né? Então, assim, como eu te disse, está virando rotina, é uma família, a gente se ajuda, se a gente se reúne segunda-feira, hoje, nós temos uma reunião, né, na sede, sexta-feira, nós temos outra reunião, sábado, antes de... Na véspera, nós temos outra reunião, tu entendeu? Então, assim, gera 30, 40 pessoas na reunião, porque tudo, como eu te disse ali, a nossa família cada vez está crescendo mais. Isto aí, eu vou pedir, né, para vocês aí, na pessoa do Zula, que é o divulgador, se ele puder nos mandar gols, principalmente, ou seja, as duas imagens principais de domingo, depois eu vou passar para o Zula para o e-mail que ele pode nos remeter, sempre para a gente divulgar na segunda-feira o jogo de vocês, na medida do possível, com imagens, né? Isso. Além do resultado, que o resultado o Guinho sempre traz para a gente, o Danilo passa para o Guinho, e o Guinho traz os resultados da FUVESB, sempre fala do Amador, a gente sempre fala do Amador aqui, mas já começar a tentar habituar o pessoal a ver imagens aqui também do futebol Amador, aí aproveitar que tens agora um divulgador, né, e vamos pedir para o Zula, e aí você segunda-feira pode se olhar, ver os eventuais gols, se vocês ganharem, a festa da vitória também, se Deus quiser, para a gente colocar independente. Para dar o nosso apoio, a nossa ajuda na medida do possível para divulgarmos aí o futebol Amador, e o VSCC, a gente consegue fazer uma aliança aí, consegue divulgar mais, ter mais espaço para vocês aqui, então parabéns para a equipe, pelo aniversário, mais uma final que estão chegando, e sucesso para vocês na Copa Razão. Obrigado, se Deus quiser, nos dão mais um passo. Legal, obrigado pela visita de vocês, né, feito, parabéns, leva o nosso abraço para o pessoal. Isso. Nós estamos encerrando mais um Zona Esportiva, deixando um abraço a todos, e o convite para estarem de novo conosco amanhã, 12 horas. Transcrição e Legendas Pedro Negri